Salve rapaziada, aqui quem falou com ele, trazendo mais um vídeo pra vocês de standoff 2 Esse aí vai estar mostrando os melhores momentos da partida, tá ligado? Dei um tapzinho ó, que nem vocês podem ver aí de USP, tá ligado? É... foi uma partida com o meu clã, tá ligado? Pegamos um outro clã na ranqueada lá, tá ligado? Mas parece que ele estava jogando com um outro maluco lá, tá ligado? Um aleatório, tá ligado? É... essa partida eu quase fiz 30 kills, joguei bem, tá ligado? É... teve altos tap, tá ligado? Teve um tap que eu vou mostrar daqui a pouco, que eu dei de AK, tá ligado? Fiz aí, foi um 3K que eu fiz, pá, tá ligado? É... eu vou estar trazendo mais vídeos com vocês, mano Deixe seu ID aí nos comentários, tá ligado? Pra eu jogar com vocês, tá ligado? É nóis, e me ajude a crescer aí no cenário, é nóis Vou contar, se eu contar, se ele dá ranqueado, meu amigo Tô agora Tô lá, tô lá, tô lá, tô lá Tô na escada, tá ligado Tô bem Tô bem, tô bem, tô bem Ô, que isso, velho Ajudei no AK Ô, Kav, sou o Eduardo Outro psicopata, ó É nóis Nossa, tu já tomou dois tempos já na boca Nossa, que legal Boa, esse corte é nosso Boa, boa Boa Baixem as pedras É agora, pô Caramba, velho Ô, Yuke, cê viu o tap? Cê viu o tap que eu dei? Vi, vi, vi Caramba, ninguém morreu, velho, do time Ele é verde doida, ó Ah, vai, mano Tô se achando Não, quando levou três, pô Olha o cônico, velho Sabe o que eu tô Pegando a ronda E aí, se esse vídeo não for pro YouTube, mano, eu vou denunciar, velho Beleza, beleza Isso daqui vai Direitos autorais Do quê? Da sua imagem? Vi, 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 vi Vem rápido, vem rápido É B, porra Ah, nem fudendo Ai, caramba Não vi o cara, mano, olha isso Deixaram eu morrer, viado Deixaram eu passar madeira, viado Ih, não tem madeira não Meio, 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 meio Ah, que bosta Tem meio, viado Ah, que bosta, eu preparei tudo Peguei Não pomoga esse, pô Faz o clutch aí, mano É o do meio, sei que foi pro meu, pô Sai aí, joga Nossa Se pás, toma ganha Ó, batendo pra ti pro posse Tá plantou pra U, mano, tá Rua U ao meio Ó, não tô conseguindo defusar, beleza Zé, ti, pás O maluco fugiu, velho Foda-se Ele falou, deixa ele defusar, mesmo Ó, cara, eu, é, eu não puse a interrogação Cara, é, o bolo do menino abandonou no BB aqui, velho Meio, meio Meio, meio Puxou madeira, 7-2 Ah, mano, esse maluco tá tancando muito o tiro Peguei Olha, a Tori pegou tudo, não tem madeira Que madeira meado Eu, tá 72, 72, velho Mano, meio ele, velho, deve estar menos 99 Olha, morreu o meado Então, tem outro meado de madeira Não, não tá mais madeira não, velho, já pegaram Caramba, meu, cara pra caramba Ah, mas, se tiver base... Ah, casinha Casinha Passei pro lado O maluco tava com a C4, queria ir pro meio, velho Passei pro lado Dropa a C1P aí, ô, eu acho Cadê tu? Aqui atrás Bora, 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 bora Bora aqui, bora, mano A comida do Yux dá forças pra ele Agora vai só ficar Ah, mentira O maluco não morre Casinha Casinha Bora, Yux, deixa eu ir na frente Você faz a trade É pro B, é pro B, é pro B Já passou tudo, né, já Faz a trade É, mano, esse maluco Tancatira pra caralho Pera, esse Madeira Adega Morreu Ct, ct, ct Ai Meu Deus Tem para Adega aí, ô Kong Ajuda ele, come, come ele, come Ai, meu Deus Penei tudo Onde é que tá, p*** Tá, ct Boa E tem a K, a K já morreu A K, a Dega Boa, K, caramba, 11, barra 1, velho Se você não fazer 30 quilos, mano Não, pode sair do K, já Que isso, mano Meio do vídeo, caralho Ah não, ô, quem tá na traca comigo, vai lá pro B, já Tô cansado de morrer com o mesmo maluco Só você cortar, velho, não dá nada Não, não, moço, não aceita nem, não Faz parte Caralho, caralho, caralho É, todos sabem que... Caralho, caralho É, Nese Nas... 11 kill, velho Caralho, vocês mataram só dois com todo mundo, mano Que isso Tá carregando geral aí, velho 30 quilos garantidos Bebe de novo, pode vir, pode vir Calma Bebe, bora Ah, agora ele morreu Peguei meio Ah, mano, nem foda Eu tava com o fone invertido, desviado Todo mundo me arra, todo mundo me arra É? É Vai pela casa Ai, meu Deus Oh, oh, cês tão me ouvindo Tamo, tamo, tamo Lagado, caralho Oxi, o que aconteceu? Eu tava na rua já, mano Mano, eu tava na rua já, velho Sério Eu tomei o Roberto do caramba Caramba, deu um passo, voltou 10 Olha lá, olha o outro, olha o outro comendo um rascos Caramba, mano, ele tinha acabado de comer e ainda tá comendo, mano Não é possível Mano, ele bate Mano, ele bate Mano, ele encontra uma montanha Não é, rapaz não Opa, o outro do caralho É B, é B Pode vir mesmo É, né Sei não, hein, já ouvi se é B É B, é B, é B É B nada, velho Tô brincando Agora Casinha Peguei rua Pra cá, pra cá, cadê, 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 cadê Ai, 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 acho que eu tô cansando com alguém Acho que você não vai fazer 30 kill, não Me dá essa AK aí Boots Quem? Me dá essa AK aí, Boots Falou não, uu, cara, na cara de pau Putado, mano, beleza Já vou morrer com ela aqui Não, não, eu não tô entendendo mais Peguei meio Mano, passou mais um meio, deve ser madeira Madeira, eu acho Ah, não dá nem pra fazer highlight com esse time Não dá mesmo não Toda vez que eu vou dropar, eu pego a arma errada Tu deixou a arma no meu pé, né Será? O time tá forte, hein, mano Será que ele tá aqui? Eu não vou, mano, o time tá forte Tá forte, moleque, tá forte Falta só um IGL É, mano, eu vou completar Eu, ó, quem foi IGL aí, tamo chamando, tá ligado Se quiser teste Se quiser teste aí, ó Mas tem que ser IGL bom, tem que ser IGL minha boca Pode passar com a madeira aí, velho Peguei meio Peguei meio Peguei meio de novo Ah, desgraçado Eu morreu Eu vou botar não, hein Tepp, hein, Kohn, tepp, tepp Tepp, tepp, beleza Tepp Vou até ficar no... Estão vendo, hein Estão vendo, hein Eu vou tomar o tepp aqui, na sua posição Tepp, hein Ai? Olha aí, ó Olha aí Não, não, você vai der, vai ter, vai, quer ter, vai E aí vem toca Eiiiih, foda fachada Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Calma, que você vai de 4 dedos Calma Eu tô falando que o fudu de 4 dedos é melhor pra dar TEP É verdade, é TEP Realmente é verdade Só que mano, é maior pós Tem que controlar isso Tá vendo que eu tava tudo torto? Não, mas calma Você tá pegando agora as manhã Tô de AWP Mano, foi eu aprender isso aqui, mano Acho que eu até dois Eu vou ficar tão feliz Você tem que jogar outros jogos também Tipo o Yooks Peguei Pô, é vídeo de jogo de 5, viados Peguei É muito botão, pô 20 kill, 20 kill Mais uma, mais uma Tô 4 Tô 4 Ai Nossa, me... Peguei Ai, eu peguei Peguei, deixei o Yooks morrer mesmo É? Na hora que eu vi o maluco, eu só corri Olha o TEP, Yooks Tô assistindo Ah, não foi TEP 3 balas 21 kill, velho Já, mano Vai! Que TEP! Ai, o TEP tava forte, velho 21 kill, vê se é possível Vê se é possível isso Vai pra cima aí, padre Acho que eu vou subir até pra gol de 4, mano Que TEP Mas se você não subir, ô Kong Se você não subir, mano Você tá com 50 pontos, velho Na moral Mano, zero Que TEP Ai, o TEP Ai, o TEP Conteúdo, Conteúdo Conteúdo, Conteúdo Conteúdo, Conteúdo Carregando o meu clã Conteúdo, então Conteúdo... Eita, pô Peguei o bagulho errado O dia em que eu carreguei o meu clã O dia em que eu carreguei o meu clã O dia em que eu carreguei meu clã Ó, vai tomar só uma dedica Nossa Me deu um tapa sem correndo aí, velho Tem rua, ajuda aqui Tá meado, tá meado Tô indo aí, rua Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Escada a meio Ajuda a rua, por favor Você tá sozinho, irmão Ajuda a rua Tô chegando, mano Tô indo, tô indo Relaxa Ajuda Nem foda Nem foda Nem foda Nem foda Menos quarenta e cinco Olha, agora tá achando o Hulk Vai com ele, vai com ele, vai com ele Não tem ninguém ainda Agora tem Tô na escada Eu vou levar Tô na escada Tô na escada Beleza Ule 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 Vai, vai, vai Vai aquele bango Nossa Tem escada Os dois em escada Os dois em escada Aqui parece que eu não tô mentindo Pua 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 já pegou Nossa, ele ataca Demais Ah, vai Mano, eu preciso falar Eu tô nessa assistência que eu tô Quanto da assistência? Ah, só cinco, mano Pô, droga mais do que ele Não, eu vou jogar de M40 M40 Se liga, se liga Na mágica Não, eu vou jogar Nós vamos logo puxar Pelos rapers do jogo De repente Ih, sai pra mim Copi... Não Copiando Pegando as ideias do Boots Não, as ideias do Boots É a mágica Olha isso Nossa, vangaram o meio Rápido Porra Eu Porra Olha o outro lá A coisinha Mas Caramba Porra, eu acertei um tiro Ai, peguei, peguei um Peguei um Peguei um Corri Errou Tem madeira Ah, uma dega Oh, vai tomar na boca Ah, mentira, mano Deando a bomb Só na boca Caralho Cadê? Ai, o cara postou do lado ali Foi o vento Não é pra mim, não Olha lá, o vento vê se foi Meu Deus mano, ah, expulsa essa merda logo aí, fica falando bosta. Que isso mano, que isso. Tá de sacana, hein. Pra que essa agressividade? Pra que eu agredi. Ó mano, cê tá ligado que eu preciso fazer um 5kp eu consegui... Ah não, Randy, cê tá te lutando com o Rano, velho. Ó mano, cês tão ligado. Claro que tá falando merda. Mano, cês tão ligado. Cê tá com... Eu preciso fazer 5kp eu consegui... Matar 3kp. Deixa o madeiro, deixa o madeiro. Nossa, eu tô com de vida agora. Me salta. Nossa senhora! Padrinho. Tu não viu, tu? Nossa senhora. Padrinho, o ca... Ah ué, eu morri e matei. Ah mano, nem fuder. Mosquei, mosquei, mosquei. O cara tá ligado. stealth militar. Um, o cara tá ligado maior para o Snatcher. Um, né, um enemy. Um, rapaz mesmo. Um, melhor. Um, mais Bit bowing. Um, pior. Um, mais um, quanto algo. Um, mais uma do caredzinha. Ah não mano, o ranger viu a bala de acertei, viado.